Em formato virtual, Criatório CPMF realiza leilão Nelore Positivo. A 16ª edição do leilão Nelore Positivo, realizada exclusivamente em formato virtual, faturou quase um milhão e meio de reais. A gente já tem um trabalho há mais de 20 anos na seleção, tanto do gado P.O. como do gado comercial, que a gente chama o gado cara limpa, e sempre buscando todas as tecnologias disponíveis, e também com o auxílio da avaliação genética do pedigree, a gente consegue aí tentar cada ano ser um pouco melhor, não é difícil, mas a gente busca e amanhã, quando termina o leilão hoje, amanhã, a gente já pensa no 17º, e assim que é a seleção. No Remarque foram ofertados 208 animais, democratizando a qualidade genética do Criatório CPMF. Você planar fazenda, a gente troca ideia junto, e ele é zootecnista, e sabe como conduzir muito bem essa seleção dele, tanto de gado de corte, que é uma consequência do gado P.O. dele. Um rebanho respeitado, tanto aqui na pista, ele sempre teve uma participação muito forte aqui na pista, com vários campeões aqui na exposição, como a condução do rebanho, o cara limpa dele também, que ele faz um critério de seleção muito forte, entendeu? Uma pressão de seleção muito forte. Então, se traduzirá aqui hoje em resultado. O leilhão tem um dos leilhões top aqui do estado de Alagoas, e a pecuária é de ponta. Hoje ele faz parte do alto escalão dos leilhões aqui de Maceió. As condições de frete e pagamento foram diferenciais nesta edição do Remarque. Nas outras edições a gente já entregava o gado P.O., os touros e as novilhas ou vacas P.O., para as pessoas do Nordeste todo. Esse ano resolvemos também entregar o gado e corte em todo o estado de Alagoas.